3.057 quilômetros, isso mesmo, 3.057 quilômetros para receber o protocolo Águia. Este nosso inscrito garrou na orelha e veio de Roraima, veio de Boa Vista na Roraima, fazer uma revisão brutal aqui na Hilux Challenger dele, incrivelmente vermelha. Senhoras e senhores, não tem mais desculpa para vocês não virem fazer revisão, não adianta vocês falarem qualquer coisa de quilômetros, de Roraima a Sinop, para fazer uma brutal numa Hilux Challenger, incrivelmente vermelha, gostou guerreiros? E já está desbulhada, já está toda desbulhada já aqui. Fala a verdade, agora você que fala que está a mil quilômetros daqui e não vem, ficou feio para você, não ficou? Claro que não, claro que não, eu sei, se você tivesse tempo você viria. Mas vamos falar sobre distâncias e a revisão desta caminhonete incrivelmente vermelha após a vinheta. Senhoras e senhores, saltações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4, do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, classinha. Sem palavras. Sem palavras. Eu só vou confirmar a distância daqui a Manaus, que é do Esbítero, que aí ele foi o campeão de distância. Mas esse aqui, se for o primeiro lugar, vai ser o segundo. 3.057 quilômetros. Guerreiros, combatentes! Combatentes do BDA, de boa vista na Roraima, a Sinop vai fazer uma brutal. Olha aí, olha aí! Não fique de mimimi por causa de distância. Não fique! Eu tenho que tirar onda, guerreiros. Vocês sabem que a gente não pode perdoar aqui moleza nesse canal. Aqui nós somos guerreiros. Somos combatentes, combatentes. Então, quando você fala, Netão, estou a 80 quilômetros, é muito longe. Não é! Não é longe. Você que tem que querer vir, queira vir para a cadeira Rígula Brutal. Vamos lá, guerreiros. O que vocês querem ver é a caminhonete? Certamente que sim. Daqui você já está vendo ele ali. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês que existe no mundo. Toda a sua categoria. Olha só o concentramento. Olha a concentração, Gui. Ele não ri. Ele não está nem ouvindo nada. Ele está em êxtase ali. Como é que é? Não êxtase não, né? Como é que é? É nirvana no filme. Ele está concentrado. Ele está, ó. Senhoras e senhores, vamos fazer aqui limpeza de tanque, descarbonização, suspensão, freio, óleo de câmbio, óleo de direção, óleo de diferencial. Sabe o que é uma revisão brutal? Sabe o que é uma revisão brutal? Pois é. Então, você está gritando demais. É que eu estou impossível. Eu estou impossível, guerreiros. BDA é massa demais disso. Olha só. De Roraima. De Roraima a Sinop. Poxa, são 3 mil quilômetros. É quase que quando ele voltar a chegar em casa, vai ter que fazer revisão de novo. Aí, guerreiros, vamos fazer aquele, aquela revisão com lavagem do painel frontal. Ó, o radiador já está tirado. Lavar radiador. Lavar. É, vamos fazer o protocolo agro do motor, no componente aqui tudo. E, claro, o menino chinês, que ele é um mago da descarbonização, guerreiros. Aqui, descarboniza. Começou? Guerreiros, ele começou esse serviço aqui faz 15 minutos. 15 minutos já está assim, ó. Ele tem uns robôzinhos no dedo ali, ó. Tch, 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 tch. É o Robocop. É o menino chinês Robocop. E eu estou olhando aqui, olha só. Vou para o outro lado, não. Será que eu vou ter que usar a... Será que eu vou ter que falar? Usar o meme do Boris Boris de novo? Não. Olha isso aqui. Eu não vou falar mais do Boris Boris, não. Não vou mais, não. Não vou mais. Se vocês quiserem que eu falo, falem nos comentários aí. Continua, né, então, o meme do Boris Boris. Vamos lá, senhores e senhores. Uma Challenger 1718 com 105 mil quilômetros. Famosa revisão de 100 mil quilômetros. Guerreiros, é óbvio que uma revisão de quilometragem fechada, 100, assim, nunca vai estar redondinho, 100. Vai ter, assim, 105, 98 e tal, enfim. Mas essa aqui é a famosa revisão de 100 mil quilômetros. E olha que legal, ela é total head. Olha só a pista de freio. Sensacional, né? E aí, olha lá, ela tem filtro man. Esse filtro man aqui, Guerreiros, quase que eu perdi um emprego antes de filtro man aí, ó. Mas quase. Lá na Toyota. Já pensou? Se eu tivesse ido lá por causa da mano, nós não tínhamos BDA hoje. Por que, Netão? O que aconteceu, Netão? Conta, Netão, conta. Agora eu quero saber, Netão. Rapaz, esse filtro fran aqui, ó. Se eu falei, manda errado, tá? Aquele laranjinha ali, é filtro fran. Iniciante, na hora de tirar aquele filtro fran ali, cuidado, porque aquele anelzinho dele costuma ficar preso lá, tá? Eu tava, eu tinha, acho que eu tinha uns dois, três vezes de Toyota, né? E aí comecei a fazer revisão, tal, tal. Tirei o filtro fran e coloquei um original em cima. Beleza. Saí com a caminhonete pra testar, andei uns dois quilômetros, o campo jogou o ácido luz do óleo. O coração velho explodiu assim, ó. Meu Deus do céu, que lambança que eu fiz. Vai. Corre daqui, volta pra oficina. Chama o guincho, aquela coisa toda, esse é bem novatão. Resumindo, eu não sabia. Eu tirei o filtro velho, que é esse fran aí. O anel ali, borracha, a guardição, ficou presa lá no suporte do filtro. Eu coloquei outro filtro por cima daquela borracha. Na hora deu aperto ali, contei o partidor um pouco, estourou ali na borracha. A sorte que não aconteceu nada demais, aí me ensinaram isso aí. E toda vez que era frito paralelo, era pra gente olhar a borracha lá. Aí eu aprendi, tô vendo ele ali novamente, já vou falar e já vamos tirar fora. Na hora que for trocar ele, vamos tirar e vamos ver se continua lá a borracha, se ela ficar presa lá. Beleza, guerreiros? Tá a força-tarefa dos meninos, de Dona Salete ali. Samurai drogando uma perna, o menino cheio eles montando aqui, garrado na orelha. Show de bola, né? Haylux, chá, lindê, vermelha. Tem vermelho e branco. Tem um vídeo de uma... Tem um vídeo, não, teve uma branca uma vez que fez uma participação num vídeo de passando o dia na águia. Então, guerreiros, vamos fazer o freio traseiro aqui, vamos dar uma olhada na OS. Vamos ver a OS dela, olha o tamanho da três folhas de OS, guerreiros. Olha aqui, uma, duas, três. Será que é visão brutal? Ó. Olha aí. Olha, 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 rapaz. Até um semieixo, tô vendo aqui, ó. Até semieixo vai trocar. Três folhas de OS. Três folhas de OS. Netão! Quanto que fica essa revisão, netão? Eu sei que essa vai ser uma pergunta que vai ser feita durante o vídeo. Meninos, gente, tá acabando de terminar de soltar a tubagem ali, guerreiros. Se quiser tirar, nós vamos olhar o grau de sujeira de carbonização na tubagem ali. E nessas peças que vão ser mexidas aqui, claro. Aí vai ser um protocolo aqui em tudo aqui, guerreiros. É até interessante você perceber como é que tá o motor antes aqui, ó. Ver como é que chegou a caminhonete, certo? Que depois a gente vai fazer esse... O antes e o depois que vão dar um talento no painel frontal aqui, nos alojamentos de filtro. Enfim, aquela revisão brutal. Três folhas de OS. E aí vocês sabem, três folhas de OS de Roraima aqui não veio pra brincadeira, né, guerreiros? Show de bola, né? Aproveita isso aí que você ficou abismado, não ficou? Então dá uma bicada no like. Vídeo de sabadão que tem que ser a surtidão. Essa relux branca aqui, eu ia fazer um vídeo pra ela. Tem até uma introdução do vídeo que eu gravei, certo? Mas na correria santa, atendendo cliente e fazendo outras coisas, acabou que já terminou serviço, eu não fiz o vídeo. E eu vou colocar ela junto com o vídeo da challenge vermelha, do nosso inscrito de Roraima, beleza? Então, assiste agora a introdução que eu fiz pra ela. Combatentes, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que tem muito haters no canal aí. Uns falam assim, você não pode ficar falando do serviço dos outros. Eu concordo. Eu já até falei pra vocês que eu ia parar de falar de serviço alívio, né? Muito bem, guerreiros. Essa caminete aqui é de cliente nosso de longa data. E fez alinhamento em outro lugar. Ele não tá sabendo que nós temos o filho de Dona Salete, pequeno samurai aqui agora. De alinhamento. Pois bem. A caminete chega aqui, guerreiros. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo a marca aqui? Que o alinhador soltou essa porca aqui. Tá vendo? Marca da chave. Tá vendo a outra marca da chave aqui, aonde ele rodou aqui pra regular a convergência? Muito bem. Mostra pra gente a foto aqui, samurai. Olha isso, guerreiros. Essa folga tá tão grande, tão grande, tão grande que tá dando problema na luz do controle de estabilidade da caminete. Bucha de bandeja estourada. Olha aqui. Tá até mais baixa em cima. Tá vendo que ela tá pra baixo aqui, ó? Aí, guerreiros. Desse lado também tem? Tá com folga esse lado também? Fogo da praia? Acho que não. Tem uma poxa aqui que eu mostrei ver que tá batendo uma marca aqui. Tem um pouquinho... Tem um tuk-tuk-tuk ali. Mas vamos ver o seguinte. Esse lado aqui... Olha... Mexe aí. Mexe aí, samurai. Mexe aí. Olha aqui, guerreiros. Melhor combatente. Olha isso, combatente. Ele tá mexendo lá daquele lado e tá saindo a folga aqui. Olha aí. Vai lá. Guerreiros, é assim. Não quero criticar ninguém e tal. Mas... Poxa vida. O cara fazer alinhamento com esse terminal aqui tá dando problema no controle de estabilidade da caminhonete. O cliente veio aqui porque ele levou pra alinhar e trouxe o controle de estabilidade. Ele ligou pra gente e ele falou assim... Não, estamos fazendo alinhamento aqui. Ele veio conferir o alinhamento aqui. Ou melhor, fazer novamente. Quando chega aqui... Olha aí. Como que alguém alinhou um carro assim? E aqui a porra tá aqui, guerreiros. Olha, tá folgada aqui, ó. A porra que ele afrouxou tá aqui. A peça tá aqui. Ou seja, ele realmente fez o alinhamento ontem. Segundo ele, ontem. E desde então o carro tá dando problema de acender a luz do controle de estabilidade. É ou não é? Não é falado dos outros. Não é isso. Mas, poxa vida, o pessoal não corabora. Não colabora. É impressionante. Vamos acompanhar o que não fazer nesse veículo aqui. As peças de suspensão. Como que alinha. Eu vou explicar pra vocês tudo após a vinheta. Muito bem. Então o milionário já agarrou na orelha. Meu Deus do céu, milionário. Você trocou pivô superior também, cara. Eu não acredito que ia alinhar esse carro. O negócio falou, milionário. Não dá pra acreditar, né? Guerreiros, amortecedor. Vieleta. Buxa de bandeja. Pastilha. Terminal, vocês viram. Buxa da barra de estabilizador. Olha lá. Guerreiros, não pode alinhar um carro assim. Não pode. Não tem condições. Olha isso aqui. Olha isso aqui, guerreiros. Olha lá. Não tem condições. Como eu sou alinhador de profissão, é uma prerrogativa obrigatória de alinhamento. A suspensão tem que estar perfeita. Tem que estar com todos os seus componentes trabalhando adequadamente, sem nenhuma folga. Não é admitível nenhuma folga. A não ser peça projetada pra ter folga. Se não, não. E a única peça projetada pra ter folga de suspensão, que eu me lembro aqui agora, é o pivô da Raidux, modelo Garboso, que tem uma mola ali dentro e ele tem uma folga. Só, dito isso, eu vou falar pra vocês, eu não sei como alinharam. E aqui, cara, é o seguinte. A empresa lá que fez o serviço perde o serviço de suspensão, perde a... Nossa, faz um serviço porco. Enfim, impressionante. Então tem que estar, a suspensão tem que estar perfeita. Não pode ter nada empenado, nada torto. No amortecedor não pode estar vazando, nada. Tudo bem montado. Se não, não fica bom o alinhamento. E como eu falei pra vocês, o alinhamento que estava tão ruim, que estava acendendo a luz de controle de estabilidade. A gente primeiro passou o aparelho e fomos ver alguma parte eletrônica com defeito. O cliente falou que tinha sido alinhado o carro, a caminhonete. Quando a gente levanta pra ver embaixo, se depara com a suspensão toda desbulhada. Deixa eu levantar mais aqui pra gente olhar embaixo o que a gente fez. Então, guerreiro, não quero falar mal, não quero falar... É, não critique o serviço dos outros. Mas isso aqui chega a ser criminoso. Você cobrar um alinhamento por suspensão assim. Chega a ser criminoso. Eu vou falar a verdade pra vocês. Não tem explicação. O cliente é leigo. O cliente levou pra fazer o serviço. Aí, guerreiros, protocolo águia. Terminal a direção, bucha de bandeja. A bandeja, vocês sabem, foi lavada. O milionário tava me contando aqui agora que o miolo da bucha tava solto. Então, não tem jeito. Aí, guerreiros, foi balanceado lá nesse lugar. Olha aí. O chumbo tá novo, mas a roda não foi lavada, tá? Então, foi balanceado lá. O cartão já tá balanceado, beleza? Olha aí. Aí, trocamos a bieleta, amortecedor, bucha. Agora sim vai ficar uma alinhamento decente. Pastilha de freio. Beleza? Show de bola, né? Show de bola. Então, guerreiros, aproveitando aqui que estamos fazendo esse serviço aqui. Eu ia fazer um vídeo, mas acabou na correria. Essa, graças a Deus, não deu tempo. E não tem problema. Agora vamos fazer o vídeo lá do... Tá caminhando de Roraima, guerreiros. E... Rapaz, que viagem esse cliente. Esse inscrito garrou na orelha, hein, guerreiros? Garrou na orelha. Ó, tá quase chegando no coletor de emissão. Show de bola? Olha, ferramenta nova do menino chinês. Ele pediu. Chegou ontem, ó. Ó. Do menino chinês. Olha lá, famosa borra, guerreiros. Olha a altura que tá essa borra aí. Dá o quê? Uns seis milímetros de borra, de parede, guerreiros. É, guerreiros, olha lá. Guerreiros não, né? Combatentes, combatentes. Isso aqui, aproveitando, ó. Vamos abrir esse filtro. Esse... O filtro pressurizado da Highlogs aqui. Essa habilidade dessas mãos. Você sabe de quem são essas mãos. Essa destreza. De quem é? Então, guerreiros, aqui, ó. Vamos lá. Sensacional. Vamos ver como é que tá a sujeira do filtro pressurizado. Eu não sei se é original. Teoricamente, é original esse filtro, ó. Bandeja limpinha. Como sempre. A gente sempre faz isso aqui, guerreiros, nos filtros. Pra gente fazer análise do combustível da caminhonete. A bandeira é sempre limpinha. Que aí a gente tem a noção do estado do filtro de combustível. Mas, de qualquer maneira, uma revisão brutal como essa, vai ser feita a limpeza de tanque. Olha lá, vamos ver. Tem aquela sujeirinha básica lá no fundo. Tá um pouco aguardinho ali. Tá tranquilo, guerreiros. Tá tranquilo. Derramar aqui, vamos ver. Tranquilo. Vamos monitorar dentro do tanque. Quando a gente tirar o tanque pra limpar. Show de bola? E aqui no coletor, guerreiros, olha ela aí. A borra. Olha só, guerreiros. Aí daqui a pouco... Ei, o guerreiro não... Você não muda, Netão. É guerreiros ou não é, Netão? É combatente ou não, Netão? É combatente, combatente. Combatente é mais exclusivo. Guerreiros é meio... Meio todo mundo fala. Tem canal que já fala aí. Então não. Então vamos ser combatentes do BDA. Vai, uma hora eu resolvo isso aí aqui. Acabei de falar, guerreiros, de novo. Então, senhoras e senhores, é assim que sai o coletor de emissão. Essa borra toda, certo? Olha aqui, GER. GER não. GER não. Olha aí, guerreiro. Olha o boleto. Olha a sujeira. Que é isso. Olha aqui, cara. Vamos fazer a descarbonização de todas as peças aqui, beleza? Vamos fazer aquele antes e depois? Então vamos. Eis o protocolo Águia. Guerreiros, combatentes, olha isso. Aquelas peças que vocês viram, cheio de fulizem. Olha agora. Netão, trocou as peças. Não, não trocamos as peças. Nós fizemos a descarbonização no protocolo Águia. Olha isso aqui, guerreiros. Olha isso aqui. Combatentes, combatentes. Olha só, senhores e senhores. Olha aqui, guerreiro. Guerreiro, acabei de falar com o batente e falando guerreiro. Vamos lá. Olha isso. Olha que sensacional. Olha a limpeza desse tubo. Netão, parece novo, Netão. Aqui até a vareta do óleo motor foi descarbonizada. Olha isso. Netão, primeira vez que você mostrou a vareta, Netão. Top, né? Gente, nem pra vocês, né? Esses dois, são duas marcações aqui, ó. Na vareta. A de cima e a de baixo é os níveis. É o nível do óleo motor. Se o óleo tiver dentro da marcação, é nível. Saiu da marcação, pra baixo ou pra cima, aí tem algo errado. Filtro pressurizado. Novo, colocado. Olha que style de res. A borboleta limpa. Olha isso aqui. Lembra como é que tava? Aquela carbonização. Queria fazer barulho aqui do lado, menino China. Queria fazer barulho pra mostrar os parafusos, eu acho. Mostra os parafusos. Por isso que ele fez barulho. Olha aqui. Olha os parafusos aqui, guia. Das peças do motor. Olha aí. Sensacional. O filho de Dona Salete. O menino mais japonês do mundo. Então, senhoras e senhores, é desta maneira que a gente faz descarbonização. Com limpeza de parafuso. Olha os parafusos aqui, higienizados. Olha isso. Agora vão ser secos. Vão ser secos antes de montar. Por isso que o nosso inscrito engajou 3 mil quilômetros pra fazer a revisão conosco. Beleza? Serviço top gangue. Serviço top gangue. Combatentes do BDA 4x4. Vou me concentrar pra falar combatentes. Olha aí. protocolo ague, guerreiros. lavado. Lavado, higienizado. Agora lubrificado, graxa branca. Sensacional, né? Olha os reguladores aqui. Olha aqui. Os reguladores todos lubrificados. MG freio, né? Guerreiros, ó. Satisfeitíssimo. Qualidade MG freios. Nessas partes de componente de freio. E vamos ter novidade esse ano, hein? Tanto peça de freio, quanto peça de suspensão de raios. Vamos ter novidades. MG freios. Semi-eixo vai ser trocado. Os dois semi-eixos serão trocados. Aí você tem que trocar o retentor, guerreiros. Olha aí. Olha o vazamento que tava aqui, ó. Tá vendo? Olha o vazamento que tava aqui, ó. Tava a trocar o retentor. O semi-eixo. Trocar o óleo de freio dianteiro. Trocar o óleo de câmbio, né? Trocar o óleo de câmbio. Nota 10, olha lá. O água do diferencial. Vamos jogar fora ali. Show de bola, hein, guerreiros? Revisão brutal. Combatentes do BDA. Olha só que revisão top. Olha aqui ele mesmo. Filho de Dona Salente. O menino mais chinês do mundo. Esse olha aí que tava no câmbio. Esse olha aí que tava no câmbio, né? Não se entrega, mas ninguém tá vendo que você bateu a cabecinha ali. Olha aí, filtro do câmbio novo. Certo? Filtro Nakamoto. Olha o óleo do câmbio, cara. Você tá doido, tonto. Você tá doido, motorista. Olha o óleo do câmbio, senhoras e senhores. Semi-eixo novo. Retentor. Já colocou. Olha o defletor aqui, ó. A montedor, kit altura. Sensacional, né, senhores? Isso que eu chamo de revisão brutal. A descarbonização. O menino chinês já montou lá pra cima. No motor, chega lá. Quando abaixar, nós olha como é que ficou a montagem lá do filho de Dona Salete. Aqui no freio traseiro, protocolo águia. Olha aí. Campana. Tira aqui, Míciel, pra nós, por favor, essa campana aqui. Ixi, caiu, meu filho. Olha lá, guerreiros. Que é isso, hein? Lubrificado. MG freios, como tem que ser. Tudo lubrificadinho, ó. E uma campana nova. Sensacional. Nota 10. Trocando óleo do diferencial. Olha aí. Queimado também, hein? Olha o filtro aqui que eu falei. Conta a história do carro de oficina lá, né? O filtro Fran aí. Quem tirou o filtro pra você? Você olhou lá se a borracha se for velha lá no lugar? Puxa a boca dele. Vamos ver a boca dele. Vira a boca dele pra mim aqui. A borracha tá velha. Aí, ó. Guerreiro, essa guarnição aqui, ó. Ela solta e fica lá. Nesse caso tá aqui, então, obviamente, não tá lá. Mas comigo aconteceu. Eu tô lá na Toyota. Tinha um fio desse e isso ficou lá. Eu botei o original em cima, apertei, andei dois com a caminhonete. Isso jogou ali fora. Quase que nós não tava aqui hoje, vizinha. Ainda bem que Deus pôs na mão. O pessoal me deu uma trança. Foi por causa desse filtro aí. Eu peguei birra desse filtro. Não gosto dele. Esse fran aí. Não é tão, mas é bom, né? Eu peguei birra, então, não falei que é ruim. Falei que eu, particularmente, peguei birra. Beleza? Olha, querido, que beleza. Monroe, Nakamoto, Man, Bardal. Olha, sensacional. Olha as buchas. Olha as bandejas pintadas. Não, olha aqui, queridos. Vamos bater em... Eles pintaram as buchas. Aliás, pintaram as bandejas. Trocou as buchas. Aí pintaram as bandejas pra colocar. Repsol na direção. Que serviço! E como é uma revisão brutal, temos que fazer uma limpeza de tanque, né? Mesmo, senhoras e senhores. Até pra gente ver como que tá esse óleo diesel aí com 100 mil quilômetros. A famosa revisão de 100 mil. Como eu já falei pra vocês, é um pouco difícil ter um número exato, redondo, daquela metragem. Olha lá. Conhece essas mãos aí? Essa habilidade toda? Conhece ele mesmo. Filho de Dona Salente. Pequeno samurai. Tá concentrado, gente. Muito profissionalismo. Muita destreza. Muita habilidade. E não ri, não. Não vai ri, não? Olha lá, senhoras e senhores. Essa vasilhinha. Comprei hoje, tá? Ô, Chatonil. É, né? Tava suja. Tava. Comprei hoje. Tava até com a etiqueta ali no papelinho. Comprei hoje lá. Olha lá. Olha lá. Começou a formação da maionese, ó. Passa o dedo aqui, ó. Você sente aquela... Aquela prasta. Olha lá no fundo. Olha lá. Ela começando lá no fundo. Olha ali, bem ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem ali, ó. Ali. Olha lá. Como que é uma coisa viscosa. Tá vendo? Olha aí, combatentes. Tinha começado aqui... A manuese do... Olha lá. Olha ela descendo aqui. Olha ela vindo aí, ó. Aí. Então, Guirinho. Então, vocês estão vendo. Guirinho. Combatente. Olha a sujeira. Por isso que é importante limpar o filtro. Ou melhor, limpar o tanque. Você viu? Esse nível de sujeira aqui, ó. Não tinha chegado ainda no filtro pressurizado. Não, né? Então não troca. Claro que não, meu filho. Filtro, você troca quando ele tá limpo. Certo? E mais. Se o filtro, ele entope fácil, ele tá cumprindo sua função. Então, é um bom filtro. Filtro que dura muito é filtro que não presta. Filtro bom dura pouco. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui. O tanque tá aqui. Já foi lá vindo por fora. Vai ser ali por dentro. E vamos limpar o módulo aqui. Pra gente fazer a limpeza de tanque. Show de bola? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Combatentes, olha só. S10 preto. Flex. Fazendo uma revisão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa aqui é a S10 dela. É uma revisão tranquilaça. É uma revisão. Beleza? Não é uma revisão brutal. Mas o que é interessante aqui, olha o que ele trouxe de peças originais pra gente trocar pra ele aqui. Isso aqui é um farol, né, menino chinês? Você já tirou? Olha, ó. Ó, a alavanca do freio de mão original. Olha que legal. A alavanca do freio de mão. Que a S10 dela é a alavanca do freio de mão. Vocês vão lá, ó. Olha aqui. A alavanca do freio de mão. General Mostra do Brasil. Sorocaba. Setor industrial. Pedido tá aqui, ó. Certo? Peça genuína. Nota 10, né? Aí ele trouxe também aqui o pisante do pachoco traseiro. Aqui o óleo, a troca de óleo dele, ó. O repitolo. Tá aqui. Aqui. O que que tinha aqui? Outro farol, né, China? Não, pra ficar lá do outro lado. Aqui. Aqui é o farol, né? Trocando o farol. Olha aí. Olha aí. Combatentes. Menino chinês aqui, ó. Montando o farol. Olha lá. Tem que soltar o para-choque. Esse menino chinês é demais, né? Então, tão fazendo a troca de óleo. Montando suas peças originais aí, ó. A alavanca do freio de mão. Então, o que acontece, né? Então, acontece que ela fica bamba. Não puxa direito. Fica incomodando com barulho. Ela perde a borracha. Olha lá. Como eu falei, perde a borracha. Tá até enrolado de... De... Fizzolando, tá vendo? Incomoda demais. Então, tem que fazer o quê? Trocar a alavanca. Olha, vai trocar essa peça aqui. Então, vou dar um talento na caminhonete do nosso inscrito aqui, Igreja. Junto com essa de... Junto com essa de Roraima. Vamos colocar essa aqui, ó. Que essa aqui veio de Juína. Juína dá uns 380 quilômetros daqui. Então, tá aí, ó. Menino chinês já tá agarrado nas orelhas. E aí, olha, protocolo águia. Olha lá. Logimento do filtro de ar. Já foi limpo. Esse filho de dona Salete. Senhoras e senhores. Eis o protocolo águia. De descarbonização. Senhoras e senhores. Vos apresento. Motor de Hilux com 100 mil quilômetros. Descarbonizado na águia automecânica 4x4. De Sinop do Mato Grosso. Obedecendo os parâmetros do protocolo águia. Agora eu caprichei, hein? Fala a verdade. Olha aí, senhores. Senhores. Alojamento do filtro de ar. Limpo. Já trocou o aditivo do radiador? Ou vai trocar ainda, Chininha? Aí o aditivo trocou novo já. Aí tá desmontado aqui, né? Ele mesmo. Menino chinês. Tá trazendo ali o galão de sangue espanhola. E o bardal. Olha aí, guias. Arma secreta do protocolo águia. E olha ele aqui, ó. Arma secreta do protocolo águia. O galão de sangue espanhol. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É ele mesmo. 5,30. Show de bola. Olha lá. Vai colocar agora, guerreiros. Então vocês viram a descarbonização como estava. As peças são essas aqui, ó. Que a gente descarbonizou. Menino chinês é o mago da descarbonização agora. Fazendo o abastecimento do óleo do motor, senhores e senhores. A parte de descarbonização está pronta. Vocês viram aqui. Fizemos a lavagem técnica no motor. Olha só. Olha isso. Nota 10, né, senhorcinhos? Nota 10. Teve um Zé Frisinho que falou bem assim, Sina. Ah, mas vocês não usam funil. Pra que usar funil se nós temos o menino robocop aqui. O chinês copy. Ele usa, ele não precisa de robocop. A mão dele é uma mira. Olha lá. Não erra uma gota. Olha lá. Olha isso, guerreiros. Equilíbrio total. Equilíbrio total. Aqui é manja. Aí, senhor, senhores. Arma secreta do protocolo Águia. É aí. Bardal B12 Premium. É isso aí. Show de bola? Vamos... Coloco o Bardal B12. Vamos colocar... Pra bater o óleo do motor. E fazer toda a parte da revisão brutal. De um Hilux Challenger. De 100 mil quilômetros de Roraima. Que sensacional, né, senhoras e senhores? É... Chega a ser inacreditável. Um veículo... Uma pernada dessa. Um inscrito nosso. Garrado na orelha. Ele faz, guerreiros. Impressionante, né? Impressionante. E aí... Ele vai amanhã embora. E amanhã é sabadão. E amanhã eu tenho que cuidar do vídeo sabadão. Então, vamos mostrar pra vocês aqui. O protocolo Águia aplicado. Olha lá, guerreiros. Semi-eixos novos. Amortecedor com kit altura. A gente colocou kit altura vai Águia. Olha lá. Parafuso de cambagem. Teve que colocar dois parafusos de cambagem novo. Original. Peito de aço tá ali, ó. Pintado. Aí tá o outro aqui também no lugar. Pintado. Cárter do câmbio foi devidamente higienizado. Como vocês conhecem, é o protocolo Águia. Olha ali. Amortecedor traseiro. Foi trocado. Tanque lavado. Sensacional, né, guerreiros? Graxa azul. Olha lá, graxa azul lá em cima. Desgravou lá, ó. Nota 10, né, guerreiros? Fazendo alinhamento agora aqui. Foi feito a descarbonização. Show de bola, né, guerreiros? Fazendo, eu fico olhando assim. Chega a dar uma alegria, né? Terminar a direção. Articulação. Vamos fazer o seguinte. Vocês viram a bandeja? Foi pintada também. Show de bola, né? Vamos deixar um pequeno samurai trabalhar. Olha só. Olha o olhar de quem sabe, guerreiros. A imã de filha de dona Salete. E vamos encerrar. Vamos encerrar não, né? Vamos, é o vídeo de sabadão. Nós vamos lá agarrar na orelha dela, sentando a melodia. E... E aí nós encerramos esse vídeo aqui. Fala a verdade, guerreiros. Dessa vez você tirou o chapéu. Fala a verdade. Não. Acho que nem o maior fã do PDA 4x4 não esperava uma penada dessa para revisão. Nem o maior fã. Ele falava assim, rapaz, eu estou a 1.500 quilômetros que eu estou sonhando longe. Olha isso aqui. Hã? Pois é, guerreiros. Show de bola, né? 100% guerreiros. É sensacional. E claro, o balanceamento, protocolo águia, rodas lavadas. Olha aí. Rodas lavadas. Show de bola. Vamos fazer um... Estamos no final do expediente. Vamos ver o seguinte. Vamos encerrar aqui. Vamos escutar a melodia. E aí nós começamos as perguntas da semana. Para nós. É uma alegria. Olha aí, senhoras e senhores. Caminhonete está com kit altura. Olha que legal que ela fica com kit altura. Vocês conseguem perceber que ela fica retinha? Ela não fica a dianteira levantada. Olha só, fica aprumadinha. Sensacional. Está vendo? Fica, olha. Aprumada. Nivelada. Kit altura bayarga. Sensacional. Olha aqui o motor. Depois da descarbonização e a limpeza do menino chinês. Vai lá, Viní. Vamos escutar essa melodia aí. Vai lá. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí É muita melodia É muita melodia, rapaz Olha só Que sensacional Agora nós vamos fazer o que? Vamos lavar ela para entregar A lavagem técnica ali Espera aí, espera um pouco aí A lavagem técnica Só cinco minutos aí Temos que resolver sexta-feira Correria Santa Está me olhando elevador aqui Estou fazendo serviço ainda, terminando Vamos embora Então, Guilherme Eu vou tentar vir amanhã aqui Estou gelavado Para fazer aquele clipezinho Dando o 360 nela assim Beleza? O pessoal gosta bastante também Se der tempo eu venho aqui amanhã É sábado Se não Daqui a pouco Começam as perguntas da semana Combatentes Olha aí, combatentes Olha que coisa, cara Após o serviço pronto Lavado tudo O disco de freio está empenado O disco de freio está bom Certo? Ele não está ruim Ele tem Olha aqui Está muito bom A pastilha Está boa também Olha aqui A pastilha foi trocada Se eu não me engano, né? Porque foi trocada assim na revisão Vamos falar com o menino chinês Foi sensacional, né? Vamos se rajajá Com aquele clipezinho Que vocês gostam tanto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nota 10 Legenda Adriana Zanotto 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 Nota 10 Sensacional né E a Mitsubishi vem com isso aqui Não sei se é de fábrica ou aplicado pela concessionária Fabricado no Brasil E o Eclipse Cross Já melhorou a tampa traseira bastante Já melhorou a tampa traseira bastante hein Agora tá até bonito hein Agora tá até bonito a tampa traseira Melhorou demais ó Olha aí Melhorou bastante Style pra caramba né Então é isso ó Agora esse cliente também é de fora do Sinop Esse cliente também é de fora do Sinop Aí ele chegou a Sinop Já foi na revisão Ele foi pra internet E pesquisou uma oficina confiável pra trazer Aí ele pesquisou Pesquisou e chegou aí ó Vamos fazer uma geralzaça pra ele Olha aí Missy é um velho aqui Tá agarrado na orelha Ô Missy meu filho Que você falou Missy eu sei que colocou essa terra aí né Pois é né O cara falou Missy Que não tem como ter essa terra junto aí não Ele falou que é nós que colocamos essa terra Pra fazer o vídeo Missy Ô Missy por que você fez isso Missy Você encheu essa terra aí Deu ter filmado antes né Bom E está aqui a terra aqui Que o Missy acabou de tirar E está aqui a prova Que ela estava grudada aí Olha aí Então a gente na revisão aqui A gente já tira os pediaços Já limpa Já monta Já vai fazendo a higienização total do sistema Beleza senhoras e senhores Vamos trocar óleo de câmbio Semi-eixo Disco de freio Fazer uma geralzaça nessa caminhonete Que ano que ela é? 13, 14 13, 14 Está com 113.232 O famoso Revisão de 110 mil Ou de 115 Fala nos comentários aí Protocolo Águia Você já viu o Protocolo Águia né Olha aí Olha o Protocolo Águia Roda lavada Chumbo novo Roda deslavada no chão Esse é o Protocolo Águia Senhoras e senhores Esse é o Protocolo Águia Sangue espanhol Olha lá Sangue espanhol MG Freios Palhetas Bosch Disco Freemax A qualidade de MG Freios É sensacional Sensacional Aqui ó Isso aqui é a caixa da A caixa Da sapata de freio Que foi montada aqui já MG Freios E não esqueça de você aí Colocar o cupom Garrado na oreia 10 E fazer compras da MG Freios No site Com 10% de desconto Senhoras e senhores Não se esqueçam disso hein Show de bola Sensacional né Olha essa SW4 preta aqui ó Não é do Nenegambar Não é do Nenegambar Mas SW4 É sensacional né Sensacional Senhoras e senhores Olha o caminhonete boa Impressionante A fala do Nenegambar Tá ali ó É o Nenegambar Já estamos andando com ela Já fui da Carme Já voltei Já fizemos Já trabalhamos Já tá Já fiz RTC e tudo Show de bola Ali tá o apresentador O O Como é que é Encarregado O senhor Luiz Fala nisso Já que é um vídeo De sabadão Fala pai Já é tudo beleza Deixa eu mostrar pra vocês Essa novidade aqui Senhoras e senhores Deixa eu mostrar Essa novidade Fizemos um Emperequetamento Na oficina Na fachada Olha aí Deixa eu colocar Na panorâmica Pra ficar melhor Pra vocês Olha só Olha aí Senhoras e senhores Pintamos a calçada De verde Olha só Que lindo Que ficou Verde não Chumbo Cinza A cor preferida A gente pintou Desde lá Não Desde lá de dentro Da calçada Lá do fundo Pintou tudo Os muros Tudo Saiu aqui fora Veio aqui No paper Passou por aqui Pintamos de amarelo E branco Meio fio Olha só É Deu a mão ali Naquela faixa vermelha Ali que tava Bem enfática Deu a mão Naquela faixa verde Fizemos aqui A calçada Senhoras e senhores E viemos fazendo aqui E fizemos Toda a calçada Aqui Olha só Aquele movimento Ali perto Até armado Você mexeu assim Pai Achei que você tem Um 38 na cintura Pai Você mexeu do lado Assim É pra enganar Garbosa Então Garbosa Aí fizemos Essa O V O cinza Aqui Demos a mão De tinta hipóxia Aqui na rampa Do alinhador Olha aí E claro Na frente do terreno Senhoras e senhores Estamos na frente Do terreno Olha aí Lembra o portão Que era enferrujado Pintei daquela tinta Omerite Segundo eles Ela Neutraliza o ferrujo Então pintei aqui Olha a diferença Essa aqui Da calçada Sem pintura Com pintura É outro nível Então pintamos tudo Guerreiros Tivemos uma emperequetada Na oficina Eu estou pensando Agora Dar um talento Lá naquela faixa vermelha Lá no teto Mas eu deixei Eu deixei mais Para frente Agora Do teto Não Lá no alto Mas está tranquilo Aqui eu já ensinei Para vocês Faça um repaginado Na vida Faça um repaginado Na sua casa No seu ambiente de trabalho Se tem algo Que faz uma grande diferença Em ambiente Chama-se tinta Ficou até aconchegante A entrada Não ficou aconchegante Agora Pois então É isso aí Para terminar Este magnífico Vídeo de sabadão Com o nosso escrito De Roraima Olha Essa outra caminhonete Aqui Que eu mostrei Para vocês Protocolo Águia Na suspensão Olha As bandejas pintadas Carta do câmbio Pintado Higienizado Filtro novo Aquilo que é de melhor Peito de aço Foi tirado Foi lavado Foi pintado Porque ela tem Esse detalhe Aqui em vermelho Raios em vermelho Aqui E a gente tirou Limpou Colou Estava soltando Sensacional né Revisão Protocolo Águia Senhoras e senhores E agora Prepare-se Aí na cadeira Manda fazer a pipoca Porque vai começar Um dos melhores Perguntas Ao Mecânico Netão De 2023 Rogério Serraglo Da R.A. Distribuidora Nosso representante Repsol Executivo da Repsol Que nos atende E o Desenvolvedor Do aplicativo De óleo Oi Drive Perguntas Sensacionais Serão respondidas Coisas que você Tem dúvida Prepare-se O melhor Pergunte A minha canetão Está para começar Para nós É uma alegria Grande momento Olha só quem está aqui Ele mesmo Autoridade máxima Em lubrificantes Do Brasil Rogério Serraglo O nosso executivo Da Repsol Que atende Mato Grosso O grande momento É meu Estar aqui Com você O mestre Da mecânica Entendeu Então Satisfação Estamos aqui Vamos Fazer um Trabalhinho aqui Mostrar algumas coisas Para o pessoal Descrito Para o seu canal E Satisfação Só isso Show de bola Afinal de contas Motor de alto quilometragem Tem que trocar A viscosidade Trocar ele mais grosso E o câmbio Também tem que trocar Caiu diferencial Perguntas que fizeram Essa semana Sensacional E calhou Do Rogério Está aqui Falei Não Você vai gravar Você vai vir aqui Gravar Comigo O vídeo de sabadão Entendeu Já vim gravar Então Já expliquei para ele A gente separa as perguntas Vamos ler Ele vai explicar E a gente vai fazer Aquele podcast Aqui Nós dois Aqui E vamos agarrar Na urema Esse tipo podcast Aqui Com as perguntas Da semana E legal Que tem bastante Relacionado a lubrificantes Ficou legal Pois é Tem umas bem interessantes Aí né Vamos começar Vamos agarrar na orelha Essa da alta quilometragem No final Você vai falar Pessoal Uma pergunta Que me faz Eu fiz Por Rogério Fração Rogério Fração Subi de classe Já Eu falei Para ele Cara Como que eu acho A repção Depois nós vamos tentar Ajudar o pessoal No final Vamos falar sobre isso Mas vamos agarrar Na orelha Uma pergunta Do Antônio Lourenço De Souza Olha só Olá meu amigo Tudo bem Qual posso usar Na caixa Eton FSO 4305 No caminhão Volkswagen 850 Ano 2004 Ele fez essa pergunta Num vídeo que eu gravei De uma série Que eu tinha iniciado Dos fluidos De caminhonete Comecei com o Dexão 3 Mas aí eu fiz aquela live Com você Com fração Então tornou Desnecessário Seguir na sequência Que sabe que faça Um acelido Do produto novo Aí eu mandei Essa pergunta Para o Rogério E ele falou Passa aí Vamos responder aí Falei vamos E vamos usar O aplicativo Oi Drive Claro Criação do Rogério Cerrado Está no Play Store Play Store Da iOS Ainda não lançou Porque ainda falta iOS é o Apple Eu não sei o nome Da Apple É o Apple Store Então pessoal Que tem Apple Não tem ainda Ainda não O Apple Tem no site Você consegue acessar No site E no Android No Android Mas estamos trabalhando Pesado Precisamos liberar Rapidinho Nós vamos conseguir Já em breve Vai estar tudo lá Disponido Sou de boa Aí Rogério Tudo é o seguinte Aqui está a pergunta Senhoras e senhores Como a gente sempre grava Vou desligar o flash Para ficar melhor Olha lá A pergunta está aqui Certo E o Rogério Vai começar aqui Abrindo O aplicativo Olha lá Ele tem o ícone Na área de trabalho O aplicativo é esse aqui Oi Drive Isso Aí você abriu Você vem aqui Marcas Ó Vem ó Ah tá Marcas Marcas Você vai lá na Volkswagen Olha lá Aqui você vai buscar Ele tem na versão Delivery E Worker Esse caminhão Mas aqui eu vou buscar É o Volkswagen 850 815 em 2004 Isso Eu acho que nessa época Aí era delivery sim É Delivery Tá aqui ele 850 Aí ele tem vários Motores Ele tem dois motores MWM O 4.10 E o 08 E tem o câmbio Então vamos pegar aqui 2003 em diante Do câmbio Isso Olha o câmbio Vai lá Câmbio Não volta um pouquinho Volta lá na página E mostra onde que ele entrou Que você entrou Vai lá Fala esse aqui Vamos começar de novo Isso Vai Tanta Mostra tudinho Vai lá Escolhe o veículo Essa parte aí você é mais Escolhe o veículo Delivery 850 2003 em diante Isso Aí vai aparecer essa parte Essa parte Olha lá Filtros Arconcionado Motor Aí você vai descendo Rolando a página Parou Óleos E fluidos Aí olha o motor Olha o câmbio Então ele vai estar aqui no câmbio Olha o câmbio Ficou Olha lá Olha o câmbio específico 80W90 API GL3 GL4 Mineral Óleo e câmbio alternativo O Iton É o SAI 50 Eu SAI 50 É o SAI 50 Iton P164 Ou a especificação mais comum Nesse óleo SAI 50 É o Alisson C4 Que se usa muito em transmissão Inclusive o Power Shift E câmbio de torque Ele é um fluido Entendeu Mas a Iton Ela recomenda O 80W90 GL3 E esse óleo Esse óleo original Entre aços Iton Aqui Por que ele é alternativo O Ah tá O 80W90 Tem que ser Iton também E esse óleo de baixo Ele tem aprovação Iton Essa Minha mão tá tremendo Acho que é melhor por aqui Isso Vai lá Esse SAI 50 Tem alguns produtos Que tem essa aprovação PS64 Que é da Iton E o Alisson C4 Mas se ele for um Alisson C4 Ele atende Porém O que a Iton pede É o 80W90 GL3 Ou GL4 E o GL3 já tá obsoleto Né Na parte de câmbio Né Já O GL4 Que é a parte de câmbio Seria um GL4 Seria um GL4 Exatamente O GL3 É impossível achar E ele dá no câmbio Nesse 4305 E no câmbio também 4405 CS Show de bola Vou resumir em uma palavra Nota 10 Portanto senhores e senhores Este é o aplicativo Oi Drive Muito bom Muito bom Pode baixar aí Tem uma mensalidade Porque afinal Tem mensalidade Mas não tem propaganda Não Não tem propaganda E também sim Tem o plano anual Né Você não precisa comprar mensal Você compra ele anual E você usa durante um ano Você usa no site E você usa no celular No aplicativo Então Pode baixar lá Que está bem bacana Tem bastante coisa atualizada E todo dia Entra algo novo lá dentro Todo dia Todo dia Tem que atualizar uma informação E adicionar uma informação Isso é normal É Beleza seus senhores Então o Oi Drive Desenvolvido pelo Rogério aqui Pra Android tem Pra Apple ainda não Está em desenvolvimento Está Então vai lá Garra na orelha E manda um alô Pra ele Fala O trem pela águia Quem não tem ainda Como acessar pelo iOS Ou Apple Apple Store Pode baixar no computador O mesmo login Depois Você vai usar A hora que liberar ele Você usa no celular Olha só Você bate pelo computador Consulta pelo computador Quando você tiver O seu celular Ele para disponível O mesmo login serve Olha que interessante Compra o plano anual Beleza? Sensacional Alexander Júnior Eu ia falar Eu ia falar Ele pode estar usando Um 15W40 Que está demorando Para carregar o tuxo Certo? Ou ele teria que usar O 2009 2009 O ideal seria o 10W40 10W40 sintético A fluidez dele é melhor Faz todo aquele processo Faz todo aquele processo de transição 5.000 km Aí depois de um circuito ferido Você vê que o motor ficou macio Você passa para 10 mil É porque convenhamos né O óleo lubrificante é um item essencial E por mais que ele Altenção se questiona o valor Ele é muito barato Pelo custo e benefício que ele traz Muito barato E eu na minha opinião Na minha opinião Eu acho que hoje Tinha que ser 5.000 km Lão de como era Quando eu estava na Toyota Era 5.000 km Tem que trocar Hoje os motores São muito mais exigentes Tudo bem O óleo evoluiu muito também O óleo viu muito também É verdade Ele meio que É meio não Ele acompanhou Porém É que você falou Se lá no passado Ele era assim Para aqueles motores Era 5.000 Hoje eles querem rodar 10, 15, 20 O óleo até aguenta Mas dependendo da condição E talvez ele aguenta Entre aspas Mas o motor já sofreu O dano Duas, três vezes Lado em 25.000 km Ele já vai dar Um desgaste extrematório E se você estiver usando 5.30 Também passe a usar O 10.40 É Nesse bloco da Hilux Que eu chamo Bloco K De 2005 a 2015 Que é o mesmo bloco É o 10.40 É A gente usou o 5.30 aqui Não O 10.40 da Recto Ele é um produto Muito robusto Ele aumenta a pancada Pode cortar Ele é fluido Ele tem um conflito Com o gasto Desse desalhamento No colo Pode colocar Que você quer Eu estava olhando Isso que ele De 20 litros Ele pode Tambor de 200 litros Mas vocês já viram Várias vezes Que você viu Que eu estou de homem Repsol Com o camisa 10 Repsol Aqui Beleza Segunda opção Pode ser bico Mas eu acho difícil Só 3 minutos Pode ser bico Comece com o óleo do motor Depois passe por uma limpeza De tanque E troque o posto Você está para a terceira Esse nosso bico Ele deve ter durado Exatamente É isso que eu estou falando O que eu faria? Eu tiraria Eu andaria A próxima revisão Até 10 mil quilômetros Fazer uma avaliação Do diesel Que está no filtro Não o disco Que está em volta Ali do alojamento Principalmente Está muito sujo Se ele estiver muito sujo É sinal que sim Tem muita sujeira E pode mandar Para os bicos Ou Você faz uma limpeza Antes do tanque Anteriormente Vai usar aditivo Tem que limpar o tanque Mas se você ficar na dúvida E não quiser limpar o tanque É Ó Veja só A sujeira Que está No alojamento Do filtro de combustível Que está ali Ela é indício É uma evidência Da qualidade do diesel Do seu tanque Não é uma prova Beleza? Na dúvida Tira o tanque limpo Apolo Amigo Esse amigo Estão É amigo Netão É que o corretor Corretor Amigo Amigo Netão O motor 2.4 É 200 Não presta Ou vai dar sorte Rogério Esse motor Usa um óleo 510w30 Né E as pessoas O ideal No máximo 530 Pode colocar Se eu olhar No aplicativo Tem esse óleo Alternativo Né O óleo Dela É o 1030 Agora A qualidade Do motor Do motor Apolo Esse motor Ele é muito milindroso Mas está dando Muito problema Se você assistiu O vídeo Do Pedro dos motores No final do ano passado Esse motor Estava se eu não me engano 137 Já está em 44 Uma baita De um desconto Abre maria 100 mil reais quase Exatamente Por que A range Você viu a range Começando em 22 mil Motor Não compensa O motor de range Péssima notícia Coisa retífica Gente Motor de carro baixo Não compensa mais fazer Tem motor ali Nas altopestas De sete mil reais Original Novo original O cliente nosso Que eu concentro A toda hora E mexendo o cabeçote O orçamento Ficou sete mil E pouco Quase oito mil Para mexer no cabeçote A parte de baixo Que vai continuar A velha O defeito Vamos lá Na Volkswagen Eu prendo o motor Dez pau Você vai Vai mexer no cabeçote Por oito Se por dez Você compra o motor Então Apolo Cara Vai muito da sorte E da qualidade Da manutenção Bebeza Da qualidade Da manutenção Sem manutenção Existem carros Que aguentam mais desaforo A Railux 0515 É um exemplo De De Enquentar desaforo Nessa questão Por exemplo Esses motores mais novos Eles são muito sensíveis Por vários motivos Principalmente Por questão de emissão De poluente Aí o que acontece Quando você fala Dez trinta Cinco trinta É importante As pessoas entenderem Que tem que Tem que se atentar A qualidade Da performance Do produto Isso aí é uma viscosidade Então a pessoa Vai comprar cinco trinta Dez trinta qualquer E bota lá Ele não tem Ele não tem Aquela robustez Suficiente Para segurar A onda De um motor desse Exatamente Procura colocar um produto Que tenha pedigree Não adianta Por um produto Mais barato Num motor desse Que custa Mesmo que seja Hoje Quarenta e quatro mil Que não é pouco dinheiro Que não é pouco dinheiro O custo benefício É muito grande Então não coloque Qualquer produto Coloque um produto Realmente Que tenha Que tenha pedigree Porque aí A qualidade Da lubrificação Do motor E a vida dele Vai se esconder E esse bloco 2.4 Ele é inteiro De alumínio Sim É um motor Inteiro de alumínio Aí eu falo Já ensinei isso aqui no canal Os combatentes Teve um outro Que tirou a onda Eu falei Gente Você tem que entender Que hoje em dia As pessoas estão tirando 190, 200 cavalos De motores menores E que tem que atender Exigências ambientais Ambientais Muito altas Ou seja É uma equação difícil Para uma fabricante Produzir um motor De potência E não polua Se eu não me engano Esse motor novo Da Toro Da Compras Da Renegade 1.3 Ele é 180 190, 190 E poucos cavalos Ele é 1.3 Cabeçote de alumínio Também Por isso que Tem muita gente Mexendo o cabeçote dele Aí já começa aquela coisa Falar que o carro Não presta Não sei o que É uma Uma manutenção Diferente Você tem que ter A consciência disso Exato É uma visão diferente Sim Não adianta você Querer usar A mesma manutenção No Atouro 2.0 Com 140 cavalos Que está assim Dentro de uma Conformidade mais Tranquila Vamos dizer assim Do que 1.3 turbo 190 cavalos Entenderam Aquilo que eu falei Já nesse canal aqui De motores menores Com muita cavalaria E Atendimento E atender Normas de emissões Que eu falei Que são motores De alta performance E eles não aceitam Negligência na manutenção Não Está aqui O Rogério Falando a mesma coisa Beleza Sensacional Daniel Campana Netão Qual o melhor óleo Para colocar Tem uma Pajero Full A Diesel 1010 Que óleo você Recomenda para ele 10W40 10W40 A sua 1010 A 10W40 Sintético A Céia B3 No mínimo Que é a Diesel A dele 1010 Senhor senhores Aquela que é A 2020 Aí é o 1030 5.000 reais 5.000 quilombo da troca Você virou YouTube Você só está em monetização Só penso em reais Agora Pensa em monetizações Não Mas 5.000 quilombo Olha 5.000 quilombo Quanto valeu uma caminhonete Você estava falando dos motores Antes você estava assistindo o seu vídeo Lá dos motores Uma Amarok 221 Acho que era 219 né O famoso 220 Que você falou O que é Mil reais Na troca de um óleo De um motor Nós estamos falando só do motor Que custa 220 mil Dá 200 trocas Você não troca 200 vezes Do óleo do motor Aí a pessoa vai lá Na auto peça Eu quero um 530 O mais barato Vou botar numa Amarok V6 3.0 De 258 cavalos Que é um motor Que custa 220 mil Meu Deus Aí o motor dá problema Não presta Aí a Amarok não presta O carro não presta Um filho não sei o que Então a gente É uma economia Que não faz sentido É impressionante A gente faz Como eu falei Já que tem um short se diz A gente faz um orçamento técnico Temos o óleo drive Temos o Rogério Temos o Fração Presente da Repsol A gente faz um orçamento técnico Qual que é o óleo Que vai no seu veículo É esse aqui Com isso Aí ele vai lá Ele nos é baixinho E coloca o óleo 10, 40 Gente o 15, 40 Não existe sintético Tá Nem semisintético Nem tem Semisintético tem Tem o 15, 40 Tem o 15, 40 Tem o 15, 40 Sim Tem Mas só que é o seguinte Mesmo assim Tem que se atentar A classificação dele E outras vezes Por ele só ser semisintético Não reflete Que ele esteja Numa performance Tem óleo mineral Grupo 3 Que tem mais robustez Que alguns óleos Então tem que E no Brasil Não tem uma norma De quanto tem que ser a base Para ser semisintético Se ele colocar uma gota De base sintética Já é semisintético Existe uma Faixa Ou ele está aqui Ou ele está aqui Ou ele está aqui Então quando você fala De uma Repsol De uma marca premium Ela sempre está Aqui em cima E aí é feito um produto Com uma aditivação aqui Só para a gente se enquadrar Na especificação Mas o desempenho Mas a qualidade da aeropuficação dele É difícil Porque entendeu o que o Rogério falou Vamos supor Para ser considerado semisintético Tem que trabalhar na faixa De 5 a 15 Um número qualquer A Repsol vai trabalhar Com 15 a 16 Um óleo sem pedigree Vai trabalhar com 4,5 5 na marra Entenderam? Eu não tenho a norma Para falar o que é óleo semisintético E outra A grande diferença também está nisso Por quê? 80% do custo de produção do óleo Está nesse percentual de 20% aí De aditivação Então por exemplo Se a Repsol trabalha com 16% E o Caio trabalha com 15% Olha a diferença Isso vai dar um resultado financeiro Lá no final Muito grande Mas o resultado principal Vai dar no motor No motor do seu veículo E geralmente talvez não dê No veículo do primeiro dono Que carro novo vai contar um desaforo Mas acabou é carro novo Mas e o segundo dono? Já precisou você dar prejuízo para a pessoa? Já precisou você transformar o sonho De a pessoa de ter um caminhete Num pesadelo Você destruir uma família Você deixar uma pessoa de desespero Falir uma pessoa Porque você economizou com a troca de óleo Já pensou isso? Já pensou na consciência do futuro dos seus hábitos? Cara Pense nisso Então é engraçado A gente está falando isso E justamente A segunda-feira eu estava lá Em terça-feira eu estava lá em Nova Mutu Eu estava no cliente lá O cara estava com um óleo Em 2009 daqueles pitipaldi Sim O ultraliano e tal Isso Cara Você olhava no carro assim E ele parecia que estava novo Mas a manutenção que o cara faz Rigorosa Eu tenho certeza que ele está mais alinhado que muito carro 2022 aí Mas é o cuidado É a manutenção O motor dele funciona perfeitamente Então assim É aquilo que você acabou de falar Muitas pessoas fazem isso E acaba prejudicando a pessoa depois Então é importante você ter essa consciência De que Aí você compra um carro Está tudo reventado Daí a pouco você tem que fazer Você põe na estrada Já começa a estourar a mangueia de radiador Bomba d'água e vira o negócio E já falando de valores Sabe o que eu estava pensando? Eu sou meio filósofo Tem dinheiro Eu estou meio É eu percebo isso em você Eu percebo O cara estava pensando E as pessoas Ela fala assim Nossa Eu não vou gastar dinheiro com isso Com uma manutenção de carro Mas ela não gasta com nada É interessante também Ela guarda o dinheiro Mas não faz nada de produtivo Ela não faz nada realmente relevante Não faz Ou eu não tenho tempo Ou Vai fazer alguma coisa Faz com a mão negligente Faz rápido Com pressa Pressa para quê? Pressa para terminar Beleza? Terminar por quê? Por que você quer terminar? Quando eu estava fazendo o curso de teologia O pessoal falou Não, vamos fazer rápido Eu falei Não, vamos fazer rápido Não Não Eu quero aprender Para mim foi levar 30 anos Eu quero aprender teologia Eu vou fazer rápido aqui Para pegar diploma Eu tenho diploma Título Não Quero aprender Pense nisso Pense nas coisas Aquela pressa que você está tendo Eu não estou falando Que existe momentos Que você vai ter que ter uma pressa mesmo Mas geralmente De grosso modo Você tem uma pressa Que é para mexer em rede social Cuidado O importante é você se organizar E tal Você fazer uma programação Você faz Um dia sem carro Não mata ninguém não Rogério Eu vou te apresentar O cara mais Impressionante Do mundo Dimas Godori Grave esse nome Grave esse nome Grave esse nome Ele falou assim Atenção riluqueiros Nova linha de amortes Para rilux da Kayaba O que não toma Fica a dica Obrigado Ele mora em Sorocaba Ele veio de lá Para a revisão Ele colocou o 530 Lá Para vir Chegou aqui Para fazer um fluxo Falei que logo O cara O seu caminete é 1040 O caminete dele é 2015 Então 2015 É isso que ele falou De Rolder Vai Luca Ah tá Colocou 1040 Falou rapaz Melhorou o funcionamento Tem gente Que fala Ah isso é ilusão Não é Não é O motor melhor O funcionamento Sim Fica macio Não sei Não pode tanta pessoa Fica Fica porque A distinção correta A aplicação correta Falei Sim Ele vai retirar Mais atrico do motor O motor vai funcionar Mais leve Mais tranquilo Vai economizar combustível Vai economizar um monte de coisa Você vai se sentir mais seguro Numa ultrapassagem Sabe Você vai sentir Você vai sentir totalmente O carro mais na mão Do que ele era Entendeu Então Se eu usar o produto correto Sem considerar Que você vai ter um motor Pra muito tempo Eu fico imaginando É É As roupas de óleo Tão barato Tão barato E a tranquilidade De você ir e voltar E voltar E aquela satisfação De você falar Minha Kemenete Tem um milhão de quilômetros Já pensou Pois é Hudson Medina Netão Troquei os dias Piso de freio Alinhei Balanceei E troquei os pneus Da minha Railux 2018 Manual 2.8 Mas sinto que a 110 Quando freia Aí vibra um pouquinho Devo olhar outra coisa Rogério A Railux Tem um negócio De vibrar Que ninguém acha Eu já procurei Hudson Vai vibrar o que? A direção? É Faz um Hudson Hudson Você está usando Mas eu acho que isso é um dispositivo Pra acordar o operador Não é? Pode ser Pode ser Japonês é embaçado Exatamente Hudson Primeira coisa Botou pneu BF Eu percebi Que quando acontece isso A caneta está usando pneu BF Primeira coisa Que ele tem que confirmar Segundo Pega um giz E faz uma risca no pneu E um risco na roda Um giz de escolar E vai dar uma volta Com ele a alguns quilômetros Não deixa molhar Volta As riscas Você faz para elas se coincidirem E vê se por acaso Elas se desencontraram Se desencontraram O pneu está rodando na roda E é sinal Que está perdendo balanceamento Por fim Que marca de risco você colocou Você tem que colocar Freemax Compartilha de cerâmica E dá uma olhada Na roda ali No cubo da caminete O cubo é aquela face ali Onde está os parafusos ali Vê se está alinhado ali Manda lixar ali Limpar bem Disse que você está bem ali Beleza Faz isso para mim aí Eu Quando puxei a caminete assim A gente faz esse pacote Uns resolvem Outras tiram 90% Mas Quando a Raylux e o casquete Fazer isso Já falei com o gerente da Toyota Já falei com o cara De dourado Já falei com o cara Ninguém sabe exatamente Onde é Impressionante Mas um padrão Estava com o pneu BS Mas ele desloca? Não Ele é muito Eu acho que Aquela borrachada Que está em volta Ali acho que pesa Não sei Não sei explicar Mas antes de você terminar Isso aí Eu queria dizer uma coisa Para o Dimas Voltando Não Não precisa voltar A pergunta não precisa voltar Só queria dizer uma coisa Para o Dimas Parabéns É isso É Essas pessoas Que ajudam A fomentar A informação No canal No canal E ajuda Buscar a repressão Levou Ele levou Olha aqui Ele perguntou Onde comprava Lá em Sorocaba E tudo Então leva Leva o Oil Drive Lá para Sorocaba Vai com o Oil Drive No seu celular Então Hudson Voltando Então cara O O seguinte É um pacote De serviço Tem que fazer ali Beleza Mas uma solução Definitiva Não tem Checa os pneus Checa isso que eu falei Se ele está correndo Na roda Netão Está correndo Na roda O que eu faço Tem que trocar O pneu A roda Você busca os quatro pneus Só encolhe eles Aquele encolhedor de mola Que desloca o pneu Da roda Que descola Da roda Passa aquela Aquela graxa preta O pneu O pneu Colar no aro Geralmente resolve Geralmente Boa Essa eu não sabia Netão Viu? Jackson Favorito Netão E do lado direito Não está errado Outro amortecedor Aperta com mais ângulo Não deveria ser Pelo menos revisar Jackson de Curitiba Ô Jackson Você perguntou ali Na aula da Caiava Jackson E para todo mundo Que talvez não saiba Essa informação Amortecedor Se troca em par Exatamente Preferência em quatro Troca tudo logo Já falei isso aqui Ó É A RA Vem de repsol Mas é um servidor de peça Peça E tem um protocolo Eles estão falando Da limpego Vai lá Para trocar os quatro Mocedores ao mesmo Sim Rapaz Você bota os quatro Mocedores no carro É parece que está dando um trilho Mas é Porque o conjunto Trabalha O conjunto Trabalha junto Se você colocar Uma peça E deixar as outras três É Numa outra Performance Ela está aqui Ó O que ela vai fazer Mais é menos Menos é mais Eles vão se igualar Estraga a peça nova Ou seja Está errado essa fórmula Mais com menos É menos Então Mais com menos É menos Ele vai se alinhar no menos Então você vai Detonar Mais com mais é mais Então mais com mais é mais Se você colocar os quatro Mais Então Jackson Amortecedor Se troca em par A gente fez a aula Usando um amortecedor Como exemplo Mas foi trocado Ou par E foi feito a peça Da mesma forma Do outro lado Entendeu O amortecedor Troca-se em par Como disse o Rogério O ideal é em quatro Trocar os quatro De uma vez É a mesma coisa Para terminar O pivô Se você trocar Um lado só Ele vai trabalhar Sobrecarregado Então Mas o amortecedor Se puder trocar os quatro É a melhor opção Aí a vida útil É a mesma coisa A pessoa fala Ah mas o amortecedor Original Foi cem Ficou uns mil quilômetros Aí eu botei o outro Agora Marca Mas não durou Cinco Troca o conjunto Ele chegar lá No novo Ele não vai chegar Mas ele pode chegar Num só Setenta Oitenta por cento Porque aí Depende do outro conjunto Da suspensão Falei isso essa semana Pois é Falei isso essa semana Por que que tu fala Que a peça original Do carro dura mais Daquela que você pode Mesmo a original Tu vai no meio de quilometragem Porque todo o conjunto Do carro Tá novo Aquela forma que você falou Mais com menos É menos Mais com mais é mais Entendeu Por mais que você troque Os quatro amortecedores O restante do conjunto Já tem Aquela quilometragem Que o veículo se encontra Entenderam Aí Rapaz Nós estamos batendo As ideias aqui Sem combinar Cheguei agora Não combinando nada Mas isso aí É de prática É uma coisa Que é matemática O funcionamento É assim Show de bola Lincoln Falcão O que eu faço É pegar assim Meu boné E virar pra trás Uma das perguntas Mais incríveis Que existe Certo Incrível no sentido Que ele adicionou Elementos na pergunta Porque é uma pergunta repetida Frequentemente Frequentemente Toda hora Fazer essa pergunta Ele falou assim A gente tinha aquele vídeo Do óleo barato Do Rai Lopes Vocês lembram desse vídeo Fala assim Esse vídeo aqui Aponta pra cima Eu vou botar o card Esse vídeo aqui Ah lá Naquele vídeo ali Do Rubinho Gaúcho Assim ó Lincoln Falcão Falando em lubrificante Motor Quanto quilometragem Precisa colocar Óleo mais grosso Se afirmativo Em um câmbio Ou disso diferencial Precisaria Também Olha que pergunta Antes de explicar Eu vou dizer Que os dois Não 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 precisa E por que Tem um certo jornalista Que solta cada pérola Que ele falou Que óleo com 100 mil quilômetros Tem que botar um óleo específico E ter um aditivo A XAMX Por que eu estou falando disso Porque ele fala Que óleo Que é aditivo Não se coloca em nada Certo Mas esse óleo De 100 mil quilômetros Ele fala que coloca A ideia dele não bate Entendeu Aí E outra 100 mil quilômetros É alto quilometragem Só com gasolina E nem para motor a gasolina Hoje em dia 100 mil quilômetros É alto quilometragem Um carro bem cuidado Hoje Ele roda 400 mil 500 mil Então aqui O motor Quatro quilometragem Precisa colocar Óleo mais grosso? Não Não Que é um diferencial Muito menos Não Mas tem que trocar Sim A manutenção Ela tem que ser feita Periodicamente Dentro da especificação O óleo No caso do óleo do motor Vamos falar aqui O carro ele nasce E morre Usando a mesma especificação Não existe essa coisa De Porque veja bem As galerias internas Do motor Ela é dimensionada Para bombear um óleo 30 por exemplo Porque 5W 30 5W Partida frio 30 funcionamento Então as galerias Onde o óleo circula É dimensionada Para bombear um óleo 30 Se você colocar um óleo 5W 40 por exemplo Mais grosso O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar forçado Você vai forçar Todo o sistema Então existe um exemplo De praxe Que eu uso em todos os treinamentos O Gol 16W Que queimou Por que? Queimou Queimou Por que? A Volkswagen lançou o carro 16W e tal Para usar um óleo 5W 40 Então ela estaria migrando De um óleo mineral Já para uns 5W 40 Que de 20 reais Costava 60 E aí aquele negócio Tá O que que aconteceu? As pessoas começaram A botar 15W 40 Mineral 20W 50 20W 50 O que que acontece? Voltando aqui Do 5W 30 Para o 5W 40 Quando você põe um óleo Mais grosso 5W 40 15W 40 10W 40 O funcionamento é 40 Não é 30 O óleo vai trabalhar forçado Então O ciclo que o óleo faz Sai do cárter Sobe Lúbio 50 Vai lá nas válvulas E volta para o cárter Ele gasta Vamos supor O óleo 30 Uma fração Vamos colocar lá 30 segundos O 40 Ele vai gastar 40 segundos 50 segundos Esse óleo Ele vai andar mais rápido Ele vai aquecer Ele vai chegar lá em cima Ele vai ter uma película menor Do que o 30 Porque a troca de calor Vai ser ineficiente O carro Você vai perceber Que o carro vai consumir O carro vai aquecer O óleo vai queimar Vai efeitar Vai chegar lá no cárter Não dá tempo dele esfriar E ele vai ficar No meio do caminho Ele já está morto Devido ao atrito das galerias Eu já falei isso na live Eu falei Quando o motor folga O que folga É a parte rotativa do motor Pistão, anel, bronzina Virebrequim As galerias de bloco cabeçote Continuam na mesma espessura original Você vai meter o óleo mais grosso ali Força a bomba Força a bomba Então assim Você fazendo uma lubrificação correta Porque também o motor Como tudo na vida Existe um tempo Um tempo de vida útil Chega um momento Que ele vai começar a desgastar Mas você trocar A viscosidade do óleo Você vai prejudicar o motor Muito mais Do que você manter A viscosidade Então assim Se você manter a viscosidade correta Esse desgaste De consumo de óleo Coisa assim Ele praticamente Não vai acontecer Ele vai acontecer Que é o desgaste natural Que você vai ter que parar E fazer o motor Sem citar nomes Sem citar nomes Aqui Por que que algumas marcas Até conceituadas Lançaram óleo Alta quilometragem Então E aí você vai ver A viscosidade do óleo 25W60 60 2550 Aí a explicação Que eu dou Para o Bardal Prolongo Aqui Que ele é bem grosso Prolonga É para o motor Que já está na hora De fazer E você não vai ver Naquela hora Você coloca Para prolongar A vida útil Para prolongar O momento De fazer a troca Estender a morte Estender a morte Você está respirando Por aparelho Seu motor E aquele é um aparelho Para ele respirar Entendeu Agora Aí você vai ver Lá a lote da metragem Botar um óleo 25W60 No motor Com mais de 100 mil quilômetros O motor ainda está novo E a pessoa colocava o Ritz W60 No motor 3.0 É 1.3 1.0 3 cilindros Turbo Tchau E essa parte combina Então Assim Ainda existe Esse óleo disponível No mercado E o mercado Faz meio que uma confusão Na cabeça do consumidor A questão é que Quando esse óleo Foi lançado Vamos dizer que foi Há 20 anos atrás Ainda existia motores Que permitiam Uma folga Por exemplo A VM No manual dela A VM vinha lá 10.40 15.40 20.40 10.50 Então assim Ele até tinha folga Para trabalhar isso Hoje não existe isso Se eu pegar 2006 Para cá Motor ZTEC Comendo da Ford É 5.30 E pronto Hoje é 5.20 Honda é 0.20 Como você vai botar Um óleo desse Num 0.20 Ele está indo Para 0.16 O negócio Então vamos dizer assim Como regra geral Não se muda A viscosidade do óleo Do carro Começo ao fim Essa é a questão Do óleo Que você falou Existem produtos Que são construídos Direcionados Para veículos Com mais quilometragem Mas a viscosidade Ela não é alterada Ela é mantida A mesma O que ele recebe lá É um condicionador De selo Revitalizador Para poder fazer Um tratamento De revitalizar o selo Para não rachar Não fincar Não bazar Mas a viscosidade Deveria continuar a mesma Sim É a mesma 5.30 É 5.30 10.40 É 10.40 5.40 5.40 5.40 E assim Show de bola E no câmbio É a mesma coisa Câmbio diferencial É totalmente equivocada Essa informação Do mesmo jornalista Que óleo de câmbio manual Não se troca Não Está um surdo Não existe A duvida que ele falou Então escuta ele falando E a nossa resposta Foi a mesma Não se troca o óleo Do câmbio manual Do seu carro Aliás De carro nenhum Viu ele falando Então Eu estou mexendo em câmbio E agora De oficina Graças a Deus Nós temos 21 anos De Toyota Eu devo ter uns 35 anos de profissão Mais ou menos Desde a época do Do poço Da borracharia Do lavador Todas as vezes que eu vi problema de câmbio O óleo de câmbio trocado Eu nunca vi óleo câmbio de aberto Com troca periódica De 50 mil quilômetros É 50 mil O cara não faz Não faz E é a mesma É o mesmo 50 mil É o mesmo paradigma Que agora está sendo quebrado Do que a transmissão automática Agora está sendo quebrado O CVT por exemplo Com 30, 40 mil Está queimado o óleo Então assim Veja bem Relatos de vários clientes Que a gente tem Graças a Deus Muito bem Com os óleos de transmissão Da répsil O cliente Depois que ele trocou o óleo Ele se conscientizou Do tanto de combustível Que ele gastou Porque o câmbio fica pesado O óleo não vai O óleo não lubrifica O óleo não solta o motor Para andar Fica travado E ele fica Acelerando o negócio Não vai Queima O óleo E o câmbio não desenvolve Trocou o óleo O carro mudou Entendeu? Tem um áudio Do outro que sabe Como que Um cliente De um Corolla Falou a mesma coisa Um áudio De um cliente Vocês me chamam o mesmo Em motor retificado Deve colocar-se óleo Mais grosso É outra lenda Que existe No meio Do chão de oficina Retificou o motor Falou o mais grosso Não Eu posso até Adiantar a resposta dele Quando você retifica o motor Você retornou ele Para as medidas originais Portanto A viscosidade Tem que ser a original É uma coisa que pode ser feita É uma coisa que pode ser feita Que talvez deva ser feita É o que? A primeira troca Você troca Não Tem que ser feita As três primeiras Para poder retirar toda a meleca Que ficou lá E fazer o assentamento Com o adicento novo Que vai passar óleo Por causa dos anéis E tudo Então eu consegui as três Minhas trocas E as quatro Trocar com baixo Você vai lá na R.A. Comprar a espécie KS Vai lá na loja tal Na concessionária Comprar a espécie original Faz o motor Bonito Coisa mais linda Tudo original Aí você vai lá E bota um óleo 20,50 Para proteger Toda essa espécie original Pé de rato Não Coloca o óleo original também Na viscosidade Correta Que atenda as normas Como a gente está falando Tem tantos 5,30 Hoje em dia Que Olha Você entrar lá no site Da R.A. Você vê os produtos Se eu não me engano Deve ter uns 8 5,30 Vídeo 8,30 Entendeu? Então é muito Mas aí é o que eu falo Não se atente só a viscosidade Se atente a performance Aplicação O que o motor exige Aproveitando essa pergunta O Lincoln faltou aqui Rogério Ele falou de motor retificado Em motor preparado Aí nós temos Eu quase que pedi Para botar na minha caminhonete Lembra? Você colocou Que na sua motora gasolina Aquele O Racing O Racing da Repsol Por que que tem um Tratamento de viscosidade Porque são 3 produtos Se eu não me engano Uma das viscosidades É 10 WT-70 É o 5,50 Acho que é o 10 WT-70 10 WT-70 10 WT-70 Mas só o motor de gasolina? É Ah Eu já ia botar na garganta É porque ele é feito Para motores A gasolina Preparado Preparado Então 10 WT-60 Vamos supor assim Teoricamente A gente estaria em contradição Lá com o óleo de alto quilometragem Mas vamos dizer assim O motor é preparado Vamos dizer assim Não É assim Ele está fora da originalidade Isso Ele está preparado Para competição Então ele tem as folgas Para rodar o óleo 10 WT-60 Não é um motor comum Que você pega aqui Que usa um 5,30 E você vai lá e põe 10 WT-60 Não As folgas do motor Todo o ajuste Tudo é feito Para trabalhar com o óleo 10 WT-60 Porque ele já é preparado Para isso O ideal Seria pegar um óleo Desse Um 5,40 Com a motora diesel Botando essas air loops Ia parar de fazer essa air loop nova Na realidade não é o racing O racing é na linha de moto da Air Force É o Carreira O Carreira Eu ia falar É outro nome Carreira Carreira O moto amarelinho Não, acabei aqui Com o mulher para diesel Eu não comprei Eu liguei Eu falei para você mandar uma caixa aqui É verdade O cara me encomendou ele Mas aí eu falei Tá, então me paga Ele não pagou Eu pedi Então, eu peço Mas paga antes O famoso vai que cola É Então, beleza, Guilherme Sensacional Que sabadão Que sabadão Que viagem produtiva essa, hein, Nero Sensacional Vou vir mais vezes para cá Fechou Naldo Costa Né, então Eu acho que nem todos os mecânicos Fazem essa calibragem Os amontedores Antes de montar E apertar no chão Naldo Costa Todos os proprietários de caminhonete Hoje em dia Com a informação Que temos à disposição Olha essa aula aqui Que temos uma enciclopédia De lubrificantes Aqui ao nosso lado Disposta Uma aula aí Tem que cobrar Vamos falar melhor Gente, vamos falar melhor Que mereciam uns valeu Uns superchat Pics Entendeu? Manda o Pics aí, pô Entendeu? Toda essa informação Está disponível Disponível Um aplicativo como aquele Ah, né, também é pago Aplicativo Não É dado Óbvio que tem que ser pago Quanto tempo ele trabalhou em cima Pelo meu Deus Já Trabalhou em cima Para lançar E agora atualização Correções e tudo Após o dia Aí o que eu quero dizer Com tudo isso aqui Rogério Eu acredito Vai Concordar Hoje em dia Não tem mais desculpa De mecânico Não Não querer buscar informação A não ser que seja O velho orgulho O orgulho O nojelio É, tem o orgulho Rogério Só tem duas Na natureza humana Só tem dois motivos De confusão Em qualquer âmbito Familiar Empresarial Profissional Financeiro Pessoal Pessoal Só tem dois Dois fatores Dois motivadores Para confusão O erro E erro Orgulho E dinheiro Só Qualquer problema Que você perguntar Para mim agora Eu provo para você Que é orgulho E dinheiro Em qualquer âmbito E eu falo Orgulho é 80% Então E tem mais uma coisa Que no mundo business A gente usa Quem quer Busca fazer E acontecer Quem não quer Arruma desculpa Arruma desculpa Toda essa filosofada Que a gente fez aqui Para que? Chega do seu mecânico Eu sou o teólogo Aqui do meu lado Pronto Fechou os quadros daquele E marqueteiro Marqueteiro Também sou marqueteiro Só que marqueteiro Não quero nem não Você é um Man business Business man Tudo isso que eu falei Para vocês aqui O que eu quero dizer Com tudo isso O mecânico Fala Pô rapaz Chega na boa E até Estão de caráter Pessoa que ouve Conselho do dono do carro Eu sei que tem Umas piadinhas Que saem Nesses grupos De mecânico De facebook É só uma travinha Só passa Vim no vídeo do youtube Aí tem lá Uma taxa maior Para fazer o serviço Piadas meio sem graça Porque o youtube É uma porta de conhecimento Aberta para todos Traunaldo E você que é dono de caminhonete Eu falei tudo isso Para terminar dizendo o seguinte Fala para o seu mecânico Olhar Ou fala Cara lá no vídeo Da caiaba Amortidores que é a marca Eu estou colocando Manda fazer a cara Embraçar o escorvamento Sangrar o amortidor antes E apertar ele No ato do alinhamento Se ele não quiser fazer isso E outra coisa É melhor ficar amarelo antes Do que vermelho depois Você pergunta se ele trabalha assim Antes de mandar trocar Pronto Oh cara Estou com o amortidor aqui Caiaba está aqui certinho Quero que você troque para mim Como é que você trabalha Eu queria que você trocasse assim Assim assado Você faz assim para mim Fácil Beleza Faz o serviço E não depois de ir trocando Você vê ele apertando Com a pneumática no 5 Gente como eu expliquei Nessa aula aqui A pneumática começa no 1 E vai até no 5 Então você calibra ali Porque o 1 para que que é 1 É para você ganhar tempo Depois onde tem aperto técnico Você ganha tempo com 1 Que ele chega ali e para E depois que dá o aperto técnico de torque Ou a maioria põe no 5 E manda E aí meu amigo Então isso que você falou É importante Porque por exemplo Aí você vai começar A peneirar o profissional Porque se você falar para ele Se ele faz assim E ele se incomoda Antes de vir Antes É uma mão de obra é tanto Eu quero que seja feito dessa maneira Você faz Você toma assim Antes de começar o serviço Se ele se incomodar Vamos dizer assim Ele está ali só para ganhar dinheiro Ele não está preocupado Com o serviço Que ele vai fazer no seu carro Entendeu? Se já peneira Você já sabe que o cara vai É Então assim Então assim Porque a pessoa A pessoa começa com esses indícios De má vontade Ou não vai fazer Vai logo Botar outro carro E tal Aí vamos dizer assim Você está preocupado De não ganhar o dele E não está preocupado De entregar um serviço De excelência Como tem tudo Autopolo águia Oh meu Deus Você me emocionei É Vocês viram que eu estou Homem repicórdia Ah vai ter o boné atualizado de novo Ainda que você atualiza toda hora Toda hora Eu já falei Feito é melhor do que perfeito Mas a evolução tem que ser contínua Exatamente Gostou dessa? Foi eu que cunhei Essa frase Vamos fazer um quadro Eu acho que você deveria pôr essa frase aqui dentro Da piscina Feito é melhor do que perfeito Mas a evolução tem que ser constante Exatamente Muito bom Mais uma pro Rogério Aqui ó Natan Jefter Meu carro é um Siena 2001 16 válvulas 1.0 Qual a cor adequada? Ele fez essa pergunta Num short Que eu fiz Do aditivo original Do Hyundai Rogério Independente da cor Da cor Do veículo Eu quero que você explique Pra gente Se existe alguma diferença Técnica Entre cores De aditivo Ou é só corante mesmo Pra cada marca Distinguir o seu Então É evidente que Por exemplo As marcas Elas tem Os níveis de performance Dela Então ela coloca a cor Pra diferenciar Identificar Ah não sei o que Amarelo Ou ter verde Ou ter azul Ou ter rosa Então A cor Não identifica Nada de performance Ou seja Ela não adiciona Nada de performance No produto Não tem a ver Com a calidade Não Zero É corante mesmo É corante Isso é no aditivo Isso é no óleo Isso é na graxa Isso é em qualquer lugar É pra diferenciar No óleo É uma coisa Na pergunta Depois continua Tá Então O ideal é por exemplo O ideal é por exemplo Você pegar Lá dentro do iDrive Tá lá O produto Né Tem aditivo de radiador Também No iDrive Tem aditivo de radiador Com quantidade No reservatório Que vai de cada carro Tá lá Se ele for rosa Tá ok Se ele for verde Tá ok Se ele for azul Tá ok Se ele for preto Tá ok Mas tem que estar dentro Da especificação Que a montadora pede Agora É Se eu não me engano A Fiat trabalha na cor rosa A Hyundai na cor verde A Renault Se eu não me engano É laranja Amarela Sei lá Mas essas cores São pra identificar A montadora Ela faz N situações Pra ela se diferenciar E ela quer vender O produto dela Tá mais que certa Mas a gente tem que entender Que Cor Não Determina Performance E desempenho De produto É um corante Nesse caso aqui Vou te dar o contexto Do vídeo Como eu fiz Um reparo Uma mangueira De vazamento De um Hyundai i3 Desse vai novo E X30 X35 E aí Não precisava fazer a troca Porque não tava na quilometragem Só que é verde E o nosso É rosa Eu falei Vai dar uma ziquezida Fomos lá na autorizada E compramos dois vídeos Do original Que é verde E colocamos Por uma questão Que eu falei Que eu fosse técnico Uma questão De não misturar fluido Por mais que você tenha Ia ficar Verde Rodeado E Não dá um resultado Profissional Para o cliente Sim E isso é importante Essa questão da mistura Que você falou Até vamos aproveitar aqui Para a gente falar uma coisa Sobre o Misturar Misturar Não se mistura Nego bom Não se mistura Pronto Então o que acontece Se você tem um óleo No seu carro Se você tiver que repor O óleo do seu carro Troca Ou troca Ou repõe o mesmo Que se colocou na troca Exatamente o mesmo Mais uma vez A fórmula Mais com menos É menos Mais com mais É mais Não se mistura Não se mistura Não se mistura O óleo de motor Não se mistura Nenhum fluido Nada Isso que você fez Está correto Até porque você fez Por uma questão de cor Vamos dizer assim Mas a mesma coisa Já ia ficar Corpo e técnica Porque Não Corpo e técnica Eu falei Eu teria que trocar Todo esse aditivo Para botar o rosa Sim E aí começou a onerar Para o cliente Tinha uma coisa Que eu não precisava fazer Porque estava ok O aditivo dele Que a gente testou Quilometragem e tudo Aí ia ficar uma cor abóbora Exatamente E não precisava trocar Aí também a gente não está aqui Para fazer coisas Que não precisa Não Exatamente A gente vai tecnicamente Para fazer o que precisa Exatamente De acordo com a quilometragem Aproveitando Quando eu comecei na mecânica Tinha um mecânico Chamado Ademar Falou comigo Ademar e Figueiredo O cara que ensina E eles dois Mas falou Figueiredo Fala um dos dois Mas falou assim Pia Obviamente Né? DGT1 Pia Pia Mas eu pegar óleo Lá e falou Olha esse óleo aqui Aí ele falou Óleo do motor Essa cor amarelada Melada aí Tem um cheiro Gente de jeito Óleo da direção É vermelho Se você tiver um vazamento Você sabe É da direção E óleo de campo Diferencial É pedido Pra você saber Que é óleo de campo Diferencial Já vem de fábrica Sem entender Então pra eles Não sei se arcaicamente Vocês falaram Que a cor e o cheiro Era pra te ajudar A identificar vazamento Procede? Sábio e Ademar É isso aí Sábio e Figueiredo? Figueiredo e Ademar Vaza óleo do motor Vaza óleo da direção Ou do câmbio E vaza óleo do diferencial Aí você vai lá Pelo cheiro e pela cor Como é que você vai identificar Pelo cheiro e pela cor No diferencial é mais fácil Porque ele está lá atrás Isso e quando está tudo junto Está tudo ali Então o óleo 75,9 Teve clientes que comprou o nosso óleo da Repsol Que ele tem uma aditivação de pressão muito forte Então ele é fedido Chegou lá e falou Não, eu não vou botar esse óleo Esse óleo está podre Fedido Entendeu? Muito forte aquele cheiro Forte Então sim É aditivação no óleo Justamente para ele segurar o rojão E é no diferencial Então o óleo do diferencial Catinguinha O óleo do câmbio também O óleo da direção hidráulica E da transmissão É vermelho Porém Tem hoje Tem outros Começaram a colorir também Tem uns verdes Amarelos Mas você sabe que é óleo Que não é do motor O motor mantém aquele padrão Relado de crânio Exatamente Fica de freio a mesma coisa Show de barro Que guia, olha assim Nossa Impressionante Impressionante Samir Aguilar Eu vou responder essa mesma pergunta que eu respondi Mas eu quero fazer uma Uma Um adendo Um adendo sobre gratidão Esse canal aqui a gente tem que ajudar as pessoas Que serem pessoas melhores Sabe? Sim Ele falou assim ó Colocar o Mago S10 Só depois de limpeza o tanque Certo? Correto? Eu falei sim Aí ele falou bem assim O Samir Aguilar Show Obrigado pelo retorno rápido Eu respondi já nesse vídeo aqui Tem que limpar o tanque antes pra depois O aditivo Qualquer marca Qualquer marca Qualquer marca letivo A gente trabalha com o Bardal aqui Eu tenho uma memória que eu tenho com o Bardal Que a primeira palestra técnica que eu fiz na minha vida A Bardal foi misturando Dentre as marcas que foram lá Essa Essa o Bardal Não sei A Bardal tava junto Eu lembrei essa o Bardal Foi o dia inteiro Acho que teve cinco marcas falando Sim E a Bardal Poxa o Bardal E aí o cara me ensinou O técnico do Bardal naquele dia Eu encaro nem das horas Eu nem sei se ele sabe Que recebeu Sim Então Samir Anota mais um aí Samir Gratidão Não Samir Anota mais uma frase Ah mais uma frase Gratidão é a memória do coração Muito bom Gratidão é a memória do coração O Samir recebeu a resposta E mandou na sequência Obrigado pelo retorno Isso não tem preço Não tem preço Não Você responde as pessoas aqui Rogério Tem pergunta que eu recepare Eu falo Ó próximo sábado Vou responder essa pergunta Ele não participa do vídeo E não fala o que E tem cara que responde a pergunta dele Ele tem a capacidade de perguntar no vídeo A pergunta dele novamente Ele não assiste o vídeo É Tem pessoas Que você atende o telefone Meia noite do domingo E tem pessoas Que sempre foi no modo avião No modo avião Então essa é uma pessoa que Meia no domingo Pode ligar Pode ligar Samir Meia noite do domingo Mas liga pro Rogério Pode ligar Eu atendo você Takashi Matmutu Então tira uma dúvida O óleo que é vendido no balcão da Toyota É o mesmo que é utilizado A concessão das revisões Sim É o mesmo Tanto é que você vai lá e compra Aqui quando eu vou comprar o óleo de original Quando não tem direito Eu vou lá e pego a granel lá no tambor Lá na oficina O cliente que quer usar o original A gente atende E faz o que o cliente quer Claro Não vamos usar o óleo de pé de rato Teve um que trouxe o pé de rato Eu liguei pra ele Mandei um óleo Eu falei Cara você quer que bota o óleo de pé de rato Eu falei Eu falei Tira 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 Eu falo Português que lá Sim Ele falou Não Bota certo aí Enfim Rogério Uma pergunta Você me faz Por que que um óleo Por exemplo O nosso automato É basicamente O preço do original O que todo mundo fala O original é mais caro O Toyota WS E o automato Também é WS Por que que Tem uma explicação De preço Para as pessoas entenderem Sim Porque até Independente da linha É até um pouco mais caro Mas como que tem Uma explicação Então O que que acontece A montadora Ela faz um produto Específico Para o carro dela Ela não faz um produto Para o mercado Entendeu Então o que acontece A Toyota fez um óleo WS Para atender o campo O âmbito da Toyota A Hilux Corolla Enfim A Repsol O automator Se você olhar Ele atende Toyota Ela atende Nissan Ela atende Mitsubishi Ela atende Audi O grande Porsche Atende BMW Mercedes Ela atende tudo Tudo Então o que acontece Ela tem Ela tem que se equivaler Com todos esses níveis De performance Que em alguns casos É superior O da Toyota Né Ou da Mitsubishi Ou da Nissan Ou da Volkswagen Enfim É um carro Um carro premium Um carro premium Um Audi Mercedes Exige Uma disfunção Mais poderosa Do que um carro comercial Highlux S10 Carro comercial Carro do dia a dia Quando você fala De um veículo premium Minha leve Mercedes Audi BMW Eles são veículos Com uma potência específica Maior Um torque Diferente Uma pegada Diferente Então ele exige Uma proteção Diferente Então esse óleo Ele vem com tudo isso Ali Mas da Toyota No caso Então vamos dizer assim Para ele ter tudo isso aqui Ela vai exigir Vários componentes Se ela construísse Talvez um produto Só para a Toyota Talvez ficaria muito mais barato Vamos dizer assim Né Mas como tem que atender tudo Sensacional Se a Repsol Tivesse um óleo Para o câmbio Toyota Sim Ou se dele seria mais barato Seria mais barato Que o óleo Toyota Mas ela tem Toda essa carga De ativação extra Então você está tendo Uma proteção Muito mais abrangente Do seu câmbio Com certeza Você vai ter um produto ali Não vamos levar Para esse ladar Então é melhor Ele vai ser Mais robusto Mais completo Mais completo Ele vai te dar Uma margem de segurança Uma gordura Para queimar Maior do que um óleo Original Que tem aquela especificação Não é ruim Óbvio Olha o original Vai ser ruim Pelo amor de Deus Longe disso Nada a ver Nada a ver Então isso daí É padrão É igual por exemplo CVT É a mesma coisa Né Então quando você Constrói um produto assim Ele vem mais carregado De aditivo Porque tem que atender Várias especificações Em alguns casos Muito maior Do que o que você está usando Ou que você está necessitando Sensacional E para encerrar Um alerta E um aviso Ainda não Ainda tem mais uma Tem mais uma Valme Xavier Parabéns Vou tocar da Railup 2014 Vou colocar caiaba Parabéns Valme Melhor É a melhor Atitude que você tomou E a RA vai me der caiaba Futuramente É isso? Aqui no Mato Grosso Lá no Mato Grosso do Sul Já vende Já vende Segundo semestre Não Eu acho que só ano que vem Ano que vem Aqui no Mato Grosso É porque tem umas novidades Que nesse momento A gente não tem falado Vamos deixar Vamos deixar para uma mola Então tá bom Não vou falar mais nada não É Agora sim Vamos encerrar Com uma Uma alerta Que eu até mostrei Para o Rogério E falei Ah que é isso Cara Uma pessoa Olha o print Do WhatsApp Uma pessoa Código 82 Certo? Falou assim Boa tarde Viste os vídeos Aqui no YouTube Eu vivo Que você conhece bastante Você é o caminhonete Começa essa puxação De sabe Já fala Quer me roubar Essa babação Essa babação Queria sua ajuda Para saber se o veículo Está aqui na minha Vale a pena Aí botou um link Está com o motor batido Obviamente Infelizmente Porque a pessoa Sem foto No perfil Apagou o número Não Eu que risquei Na hora do print Sem foto do perfil Sem se identificar Sem falar nada E manda um link Gente Você acha que eu vou Mandar um link Como eu falei para eles Se eu entrar no link Desse E clonarem meu celular Por algum motivo Que você não faz ideia Do que eu posso dizer Vou ligar até para você Rogério Rogério Me manda 5 mil Cara agora Você é capaz de mandar Aí você Vai devolver Aqui 5 mil Pois é Você sabe que Existe esse golpe Demais Demais É, mas você não levou Um golpe de autoridade Essa semana Ontem Está aí Não foi do mesmo Padrão É foto sem perfil Sem foto Não salvei Não falou o nome Só pediu o Pix Mandou o Pix Não, eu falei Não meu filho Bloqueia esse cara aí Vou falar comigo Falei, bloqueia Ah, por isso que ele tinha Falando do Pix Porque ele sofreu um golpe Não, sofreu não Tentativa Ó, o que que é o português Tem que ser claro Tentativa Tentativa Não foi doloso Não, não foi doloso Foi composto Não, foi tentativa Aí que eu falei Cara, você não pode fazer isso Você está tendo bloqueado Cara Gente, quem me mandar Pensar desse jeito Eu já falei Que eu não vou responder Quem não tem foto no perfil Esses dias eu devo estar respondendo Cara, é complicado Põe a foto no perfil Põe o seu nome Lá Se 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 Identifica Fala o que você deve estar falando Fala que carro que é Você me mandou um link Eu não vou abrir Não tem jeito Aí falou Está com o motor batido Aí Uma dica aqui Para pessoas do canal Os objetantes Gente, não compre carro Com defeito Pelo amor de Deus Tem gente que acredita No Olha, o ar 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 Se o cara for comprar um Suzuki Que é o automático Ah Até eu compro um Suzuki 4x4 Tem só o solenoide do câmbio Que está ruim Mas quando esquenta Melhora Olha, então Manda o cara trocar E arrumar E pegar pronto Aí Se é só o solenoide Não é tão caro assim Porque não é só o solenoide E o cara vai falar Não, você comprou sabendo E você O cara não quer mexer Porque ele sabe Que vai começar a mexer Vai começar Aí você vai comprar o carro Motor batido Está barato Você viu o preço dos motores Aí Varta-feira É a busca do barato É a busca do barato Não faça isso Não faça E não me mandem mensagem assim Que você será bloqueado Então eu sou sincero Problema seu Se essa pessoa estiver assistindo E ela for uma pessoa Que não é essa suspeita Não é suspeita É idônea Que ela entre em contato Com uma foto No perfil Isso Ou entre em contato No fixo E se explique E tal, tal, tal Entendeu? Mas eu vou falar Para você o seguinte Meu amigo Não, agora já bloquei Eu nem sei mandar esse número Pode entrar com o outro Tal Mas esse tipo de pergunta Por WhatsApp Eu não respondo Não respondo Beleza? Senhoras e senhores E desta maneira É, o que eu vou fazer? Aí acaba mais um pergunte Metando Netão Aí não falo assim Ah, entendeu? Acabou E desta maneira Encerramos mais um pergunte Metando Netão E ao executivo Rogério Serragdo Ah Essa foi ensaiada Essa foi ensaiada Não se entrega Não se entrega Vou pular de novo Então tudo bem É legal Não, essa foi a única coisa ensaiada Do vídeo Do vídeo Foi a única ou ensaiada? A única A única O resto foi tudo A lapela A lapela Foi tudo aqui Alô galera Quem sabe faz ao vivo Exatamente Tudo foi na lata Pá 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 Precisar Estamos à disposição Estamos à disposição Nós estamos à disposição Pode ficar à vontade E se eu aplicar Qualquer óleo errado Aqui a culpa é dele Tem A culpa é dele Total Entendeu? Eu digo pra ele Que óleo que vai Que óleo que vai Que óleo que vai Claro Eu tenho um aplicativo aqui Mas sempre parece Um lado Olha, estou com o carro Determinado assim Assim, assim A sorte O que você acha? Então hoje um cliente Me procurou Queria saber do Landau V8979 Falei, manda a foto Eu quero ver esse carro Tá vendo? Estamos aqui pra ver o que é isso É lógico É um prazer Arrumar um óleo pra esse carro Então senhores Que vídeo sensacional Quanto minuto tá aí na... 58 Uma hora Viu que eu te falei? É, uma hora O passe que você nem vê Uma hora, senhores De tomada Claro Que depois da edição Vai tirar algumas coisas Fica um pouco menos Mas vejam aí E claro Eu não tinha falado ainda Esse carro de hoje É um carro do Roraima Que veio fazer revisão aqui Eu sei te contar É um carro de Roraima Que começou Focado nas perguntas E eu sei te comentar É um carro de Roraima Que veio fazer revisão Sensacional Tronto Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Repsol também Bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Bom lá E aquele E aquele Abraço Show Bom demais E aquele Então É Transcrição e Legendas por Quintena Coelho